Na Alemanha, por exemplo, o alemão é muito ciloso dos direitos que ele possui. E eu diria mesmo que o alemão chega a ser grosso. Quando ele não é respeitado em qualquer dos seus direitos, ele engraça mesmo, exige e grita e cria problemas. E é o que nós estamos fazendo no Brasil também. Com base, com aparato, nessa Constituição, nós temos que começar a defender mesmo os direitos, a gritar, a não aceitar, porque aceita, isso não é fácil. É um desafio que nós enfrentamos. Porque, por outro lado, nós estamos na responsabilidade de construir uma nova sociedade. Nada vai cair do céu. Nada virá de graça das autoridades. Tem que ser conquistas mesmo. E nós temos aí já algumas provas dessas conquistas, mas temos muitos, muitíssimos desafios mesmo. Muito obrigado.